E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do canal. Na aula de hoje vocês vão aprender a como recuperar o foco de uma imagem desfocada. Como deixar uma foto mais nítida. Aquela foto que você tirou, ela ficou um pouco tremida. Será que dá para corrigir? Dá para corrigir isso dentro do Canva mesmo, tá? O Canva, ele tem um recurso muito legal para recuperar a nitidez das imagens. E vocês vão aprender isso hoje de um modo prático e rápido. Beleza? Eu vou abrir aqui um projeto no Canva, tá? Em branco. Eu vou abrir, no caso, este projeto aqui. Que é o projeto para post de Instagram. Pode ser qualquer projeto, qualquer formato, tá bom? Só para lembrar, tá? Este aqui é um curso gratuito do Canva. Se você não conhece ainda, o cardzinho vai aparecer aqui em cima para você ver todas as aulas, tá bom? Bom, o Canva tem um aplicativo muito legal. Você vai entrar aqui em Apps, certo? E você vai buscar pelo aplicativo chamado Enhancer, certo? Deste modo aqui, olha, que está escrito, olha, Enhancer. Este aplicativo, ele vai recuperar detalhes de imagens, tá? Ele é aquele aplicativo azulzinho, né? O íconezinho azul que eu acabei de mostrar para vocês. Deixa eu abrir novamente aqui, olha. Está vendo? Ele tem este íconezinho azul e roxo com esse ícone de foto com esses brilhinhos, tá? Então, para você localizar ele com facilidade aí. Aqui, você vai escolher a imagem e clicar no botão para fazer a recuperação. É só isso, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui no Windows a imagem que eu separei, tá? Eu peguei uma imagem original, que é esta imagem aqui, olha, dessa modelo, está vendo? Uma imagem bonita. Tem vários detalhes na imagem, tá? E no Photoshop, eu fui lá e fiz o desfoque dela. Eu desfoquei a imagem deste modo, olha. Está vendo? Então, a imagem está desfocada, mas ainda dá para o aplicativo ver o formato do olho, do nariz, da boca. Então, será que ele consegue recuperar o foco desta imagem? Vamos ver? Então, eu vou pegar exatamente esta imagem desfocada aqui lá no Canva agora, olha. Vamos ver aqui em Chose File, certo? Olha aqui, a imagem desfocada, que é esta daqui. E vou pedir para abrir, tá? Então, ele vai abrir a imagem. E aqui ele tem a opção de ir em Answer Face, está vendo? Se você selecionar isso, porque às vezes a imagem tem mais de um rosto, então ele vai detectar o rosto na foto, tá bom? Então, eu não vou deixar, não vou selecionar, vou deixar assim mesmo e vou clicar no botão para ele prosseguir, tá? A partir daí, ele vai fazer o upscale da imagem, a recuperação da imagem. Eu vou deixar passar este tempo de carregamento e depois eu volto para vocês com o resultado. Olha aí, este resultado pode demorar um pouquinho, às vezes, tá? Vai depender da complexidade da imagem aí em que ele está trabalhando. Prontinho. Então, olha, assim que ele fez a imagem, você tem a opção de adicionar ela ao design, clicando neste botão. Ele vai adicionar esta imagem ao meu projeto. Aí, nós vamos ampliar esta imagem e vamos ver qual foi o resultado que ele obteve, tá? Olha só para vocês verem o upscale que ele fez, tá vendo? Então, ele deixou a imagem desfocada bem parecida com a original que nós vimos, tá bom? Eu vou até baixar para vocês verem aqui e vou comparar a original com o trabalho que o Canva fez. E vou apontar uns detalhes interessantes para vocês, tá bom? Prontinho, já fiz o download da imagem, tá? Aqui está a imagem do Canva, a original e a desfocada. Fica até o final deste vídeo porque eu vou dar uma dica muito interessante para vocês em cima dessas outras imagens, tá bom? Bom, a original é esta imagem aqui que vocês já viram, né? Repara para vocês verem que dá para ver detalhes na pele da modelo, como pelinhos no rosto, ela tem essa pinta aqui perto do olho, tem uma outra aqui, olha, próximo ao nariz, certo? Dá para ver os pelinhos aqui no queixo, tá vendo? Então, são vários detalhes que a imagem original tem que, na hora que nós fizemos o desfoque, esses detalhes são perdidos, não dá para ver. É impossível ver que tem uma pinta, que tem uns pelinhos no rosto, não dá para ver esses detalhes porque a imagem está desfocada, tá? Então, a inteligência artificial, ela vai fazer um refoque, ele vai refocar a imagem, né? Não sei se existe essa palavra. Ela vai recuperar o foco em cima do que ela consegue enxergar, certo? Aí, ela vai fazer, no caso, isso daqui. Este foi o resultado que a inteligência artificial deu para a gente, tá? Ainda assim, ela recuperou bem a imagem, olha. Está vendo que ela não manteve a pinta, ela não manteve certos detalhes da imagem, mas ela recuperou o foco com base no que ela enxergou, tá? Então, olha, ela enxergou isso daqui e ela refez a imagem deste modo, certo? Então, a desfocada e a refocada. Agora, vamos ver a original, a original e a imagem feita pelo Canva, tá? Então, a inteligência artificial, ela vai trabalhar em cima do que ela consegue enxergar, tá bom? Esse é o princípio. Ela vai buscar na base de dados dela diversos olhos, bocas, rostos, detalhes e vai refazer a imagem, tá? Para ficar o mais próximo possível do que ela acha que é a foto original, já que ela não tem essa foto lá, tá bom? Se nós carregássemos essa foto da modelo, ela manteria os detalhes perfeitos, tá? Mas nós carregamos essa imagem que não tem os detalhes nítidos, beleza? Ficou claro para vocês? Porque muita gente traz uma foto assim para a inteligência artificial e acha que ela vai recuperar o rosto. Tenta entender que não dá para ver detalhe nenhum no rosto das pessoas, ó. É impossível ver um formato de um olho, de um nariz, de uma boca. Como que o computador vai descobrir como é o rosto da pessoa se ele não tem nenhuma base para partir dela, tá? Até uma pessoa, um artista não conseguiria fazer uma foto com base nisso daqui, perfeito? Então, tem que ser um pouco nítida a imagem. Se não for, não vai ficar bom. Olha essa outra imagem aqui, olha. Dá para ver que é a silhueta de uma mulher. Mas e o rosto dela, né? E os detalhes do rosto? Como que é o formato do olho, a cor do olho, a boca? É impossível saber, tá bom? Então, se a sua foto está assim, infelizmente não dá para recuperar, tá bom? Não há inteligência artificial até hoje, neste momento, que consiga fazer isso. Um artista conseguiria refazer se ele visse uma foto de referência do rosto da pessoa, ele ia redesenhar e ia refazer com base na foto de referência, tá? Mas a inteligência artificial não consegue. Eu vou subir essa imagem para vocês verem lá, tá? Essa imagem é uma que está mais desfocada, mas dá para ver um pouco do olho e da boca, tá? Eu não tenho a original, eu só tenho a desfocada. Vamos ver como que ela se comporta, se a inteligência artificial consegue recuperar. Então, eu vou clicar aqui em Start Over para que ele comece novamente. Eu vou deletar essa imagem que nós fizemos. Eu vou vir aqui em Choose File para escolher o arquivo. Vou pegar o arquivo da imagem, abrir e mandar ele fazer o upscale da foto, tá bom? Então, ele vai aprimorar a imagem e vamos ver o resultado daqui a pouquinho. Olha aí o resultado, tá vendo? Então, o que ele fez? Ele fez o upscale da imagem. Ele deixou a imagem com mais resolução, mas ele não conseguiu recuperar o rosto. Não conseguiu recuperar o foco do rosto da imagem. Será que mudaria alguma coisa se nós marcássemos aqui para ele escolher identificar um rosto? Olha aí, olha, eu vou clicar novamente na imagem, vou pedir para ele identificar que essa imagem tem um rosto e vou vir aqui em Answer novamente para vocês verem o resultado. Prontinho. Aí, vamos ver aqui agora, ampliar a imagem novamente, tá? E note para vocês verem aqui que ele não conseguiu identificar um rosto na imagem. Beleza? Então, esse é o princípio que eu queria ensinar para vocês. Dá para recuperar a foto desfocada? Dá. A foto tem que estar com desfoque leve e tem que ser possível identificar o rosto ou detalhes do rosto, tá bom? Se não for possível, ele não vai conseguir fazer. Beleza? Este aqui é o resultado. O resultado fica muito bom, tá bom? E ainda assim, não é igual a foto original, tá? Nunca vai ser igual a foto original. Pode ser que no futuro aí, quando essa inteligência artificial for aprimorada, ela consiga recuperar detalhes mais precisos da imagem, tá? Mas ele faz um bom trabalho, vamos reconhecer. Ela faz um bom trabalho. Ela só precisa que a imagem tenha um pouco de foco. Não pode ser totalmente desfocada. Espero que essa aula tenha sido útil para você, que vocês tenham aprendido esses detalhes, tá? Se foi útil para você, dá um joinha neste vídeo, tá bom? Eu vou deixar links na descrição de treinamentos bem legais do Canva, que você vai aprender ainda mais. E vai aparecer aqui para você agora na tela alguns vídeos, como por exemplo, o nosso curso de Canva, o nosso curso de CorelDRAW e outras aulas que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu espero vocês na próxima aula. Valeu!